Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Lucas Magno, essa é a Ana e hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do nosso treino de natação é um pouquinho difícil gravar ele, a gente na realidade já nadou, estou gravando essa intro depois mas é para explicar para vocês como tem algumas dificuldades a mais no treino de natação então esse vídeo vai ser um pouquinho mais curtinho, porque realmente filmar ali na água e tudo mais a gente que não tem o equipamento ainda correto, mas vamos ter em breve e aí fica um pouquinho mais complicado, mas a gente vai fazer o nosso melhor espero que vocês gostem do vídeo se você gostar de fazer o nosso canal, se você gostar de fazer o nosso canal e aí fica a safe man tudo que eu faço é tão instinctivo e tão passionate cada palavra que eu move é tão descriptive como um adjetivo eu tenho uma vangueta contra as pessoas que patenam é bem negativo quando você deve estar indo até isso eu tenho facts, over facts, over tracts isso é um ass, spiando slow, spiando fast eu posso roast, eu posso gaspar, acho que eu estou ok alas, mas eu não sei se que isso pode errar o passado e a pettiness, a reflection of the emptiness aqui é o lugarzinho que a gente encontrou pra tomar café da manhã pós-natação antes de ir trabalhar só pra eu poder explicar um pouquinho a gente faz os treinos de natação toda terça e quinta das 7 às 8 da manhã aqui na Recra, em Ribeirão Preto é um lugar que eu já nadava quando era adolescente se eu não me engano eu treinei aqui até os 14, 15 anos mas aí abandonei não quis mais fazer e agora achei o Lucas pra voltar comigo nesse esporte que é super legal e entra nas modalidades do triatlon que ele quer fazer a gente já está nadando há quanto tempo? a gente começou no final de fevereiro aqui assim são 3? 3 meses que a gente está nadando só falar, é difícil reparar na evolução demora bastante e tudo mais mas é bem gostoso a gente tem cedinho que aí nem dá tempo de pensar no que que está fazendo e já entra na água e já era vamos ver a gente vai trazendo pra vocês aí mais treinos desses tem uma certa dificuldade porque como é na água, né? pra gravar é um pouco mais difícil é, a gente está tendo um pouco de dificuldade pra trazer conteúdo da natação por conta disso mas aí também só pra explicar um pouquinho a gente faz o treino aqui já toma banho toma café da manhã e vai direto se trabalhar então fica toda essa conturbação correria danada mas a gente promete que vai melhorar pra tentar trazer uns conteúdos legais é, nem se for shorts pelo menos é, porque aí é mais curtinho dá pra filmar rapidinho, né? porque fazer vídeo longo na água que nem hoje eu fui tentar filmar a Ana nadando embaixo da água a câmera parou sozinha aí você coloca o celular já dá receio de que aconteceu alguma coisa no celular então assim que a gente conseguir uma GoPro alguma coisa assim aí facilita pra gente trazer talvez também a gente tentando nadar uma vez por semana meio livre assim lá em outro lugar ou aqui mesmo mas que não seja aula ou treino mesmo a gente consegue trazer um pouquinho mais pra vocês com mais detalhes com mais takes assim pra ficar um vídeo mais interessante é, mais interessante porque aqui basicamente vocês vão ver a gente treinando a piscina vivendo e espero que vocês gostem é isso aí valeu Tchau